Olá, alunos nono ano! Para a realização dessa atividade, vocês irão utilizar a apostila universitário, página 15. A arte dos cartazes. Cartaz é um esporte, normalmente, em papel, afixado de forma que seja visível em locais públicos. Sua função principal é a de divulgar uma informação, visualmente, mas também tem sido apreciada como uma peça de valor estético. Cartaz, assim como os demais gêneros textuais, tem o objetivo de transmitir uma mensagem. Muito usado em propagandas publicitárias, ele é encontrado facilmente pelas ruas. Também pode ser visto em escolas, restaurantes, entre outros locais. Cartaz, também chamado pôster, é um suporte, normalmente, em papel, afixado de forma que seja visível em locais públicos. Sua função principal é a de divulgar uma informação visualmente, mas também tem sido apreciada como uma peça de valor estético. O que não pode faltar em um cartaz? Informações para contato e uma boa propaganda daquilo que você deseja divulgar. Imagens, geralmente, são um meio simples e eficiente de chamar a atenção. Quais são as características do cartaz? Utilização de linguagem verbal e não verbal. Texto curto e sugestivo. Adequado ao público. Curto, criatividade, preocupação estética, harmonia entre tamanho das letras e das imagens, espaçamento, utilização de cores. Arte dos cartazes. Toluse Lautrec foi um artista que revolucionou os cartazes publicitários da época. Antes, os cartazes tinham muitos textos informativos e quase nada de desenhos. Toluse inovou com seus traços rápidos e vigorosos. Seus desenhos chamavam a atenção das pessoas, que, curiosas, procuravam informação sobre o que continha no cartaz. Agora, vocês irão realizar a atividade individual. Ou, agora, chegou a sua vez de ter um grupo responsável. Como a gente não pode se encontrar e ter um grupo, vocês irão realizar essa atividade individualmente. Sobre o uso, então, vocês irão fazer um cartaz sobre o uso consciente da água. Dois. Você terá de criar um pôster e utilizar a linguagem tipográfica, letras, como importante recurso de comunicação de informações. Não se esqueça de utilizar letras legíveis. Desenhe e de asas à imaginação. Lembrando que se trata de um pôster e, portanto, deve ser grande. Mais ou menos o tamanho de duas folhas de sulfite. Tamanho A3. Use um tipo de papel mais resistente, como o canson ou a cartolina. E abuse da criatividade, utilizando diferentes técnicas. O recurso do computador para pesquisa de diferentes tipos de fontes de letras é sempre bem-vindo. Bom trabalho!